Com a marca de 50 mil sócios torcedores atingida nesta terça-feira, o Botafogo entrou para o top 10 do ranking dos maiores programas de associados do futebol brasileiro, mostra levantamento feito pelo jornal O Globo. Líder disparado do Brasileirão, e vivendo grande fase na temporada 2023, o Glorioso ultrapassou Fortaleza e agora ocupa a nona colocação, empatado com o Cruzeiro com 51 mil. A reportagem explicou que alguns números foram levantados em pesquisas e apuração, já que nem todos os clubes fazem a divulgação publicamente do número de sócios. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso. E aí E aí E aí E aí E aí